Escrever está em desuso. O papel e a caneta foram substituídos. Cada vez a gente depende mais do celular, né? Então acaba que a gente faz tudo pelo celular, então acaba... Desaprendendo? Isso, desaprendendo a escrever. Nesta oficina, o velho hábito é resgatado. Um contato com você é até criança, na verdade, porque é quando nós somos crianças que nós nos permitimos tentar algo novo. E aprender do início, né? Porque eu nunca tenho contato, esse contato com a tinta, com o papel, com o material diferente. Então é interessantíssimo. Tipografia é fazer arte com as letras. É reaprender caligrafia. A gente aprendeu um tipo de caligrafia, mas a gente pode se expressar agora, né? Colocar uma curva melhor, fazer do seu jeito, colocar seu traço agora na palavra. O material usado é todo artesanal. Isso é bambu com a ponta serrada. Tem espetinho com alumínio de latinha na ponta também. A Veronilha achou mais fácil do que escrever com lápis. E a tinta, ela é mais... assim, tem mais espaço, né? A letra é maior, né? A gente faz mais facilidade para escrever, né? O professor propôs agora um desafio. Aqui dentro dessa caneca tem um monte de palavras para serem desenhadas. Então as pessoas vão pegar aqui, por exemplo, se eu fosse me arriscar. Árvore. Bem goiano, né? Então a ideia é colocar esse conceito aqui no papel em forma de letras. Será que sai? O tema é bem regional. Qual foi a sua palavra? Rensga. Bom, hein? E a sua? Pamonha. Hum, tô vendo que já tá saindo alguma coisa aí. Tá sim, tô no último rascunho. Isso acaba revelando artistas. Olha aqui o empadão. O que que tá virando? Olha! Que legal! Tô maravilha. Você não é iniciante não, conta. Olha, nas letras eu tô iniciando, agora nos outros não. Tipografia está em alta na publicidade. As grandes marcas criam produtos com letras exclusivas. A gente não passa um dia sequer sem ver essa letra em alguma coisa. A gente vê ela desde os rótulos dos produtos industrializados, como a gente também vê em produtos artesanais, a gente vê na propaganda, a gente vê na televisão, a gente vê em tudo, assim. Acho que não tem onde não colocar uma letra, por exemplo. Não tem local. Paga-se bem, mas é preciso o mínimo de talento. Gostou, professor? Leva jeito? No primeiro momento, sim. Eu não faria melhor na minha primeira tentativa. Assim, tá certo que a árvore aqui ficou mais pra um sorvete, mas saiu. Saiu. Árvore é bem característico do goiano mesmo. É uma terapia, né? Total. Você pode sentar pra fazer isso aqui, nos momentos de estresse, ainda mais uma capital como a nossa que tem uns problemas, a gente senta pra poder desaguar aqui nossas mágoas. Nota? Dez. Ah, yes!